Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo e estamos aqui com mais LEGO Ninjago, o filme, o jogo, episódio 14. Se você não viu os vídeos anteriores, já sabe, né? Link na descrição e nos comentários. E vamos lá, porque estamos com os ninjas aqui, prontos para atacar aqueles tubarões que acabaram de descer do carrinho do monotrilho de tubarões, cara. Será que agora a gente consegue nosso combo? Ó, tem um monte de tubarão aqui, acho que vai ser difícil, vai ser muito complicado conseguir ver o combo de 100. Tudo que eu queria era o combo de 100, gente. É só isso? Sacanagem, cara. Então vamos enfrentar esses caras com peixes nas mãos e é meio tenso e perigoso você virar Ninjago. Se você vier a Ninjago, tome cuidado e passe o incrível repelente para tubarões que o Batman tem, né? E provavelmente deve vender nas lojas aí, porque você pode encontrar tubarão no metrô, tubarão na praia, tubarão no shopping, tubarão tentando invadir a cidade e conquistar a prefeitura, enfim, vários tubarões em todos os lugares. A gente conseguiu um incrível combo de 19, que pode aumentar, que vai aumentar, porque, ó, ó, caramba, joga o cara pra cima, prepara. Ué, lá vai ele, ó, 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 falei que ia aumentar, falei que ia ser incrível, mas a gente conseguiu um combo, ótimo. Já contou com o jogo, 40, 40 batidinhas nos inimigos, né? Tudo bem, então, você gostaria de morar numa cidade infestada por tubarões assim, como Ninjago? Bombeiros sempre ajudam os outros. É hora de ajudá-los também. Parece complicado, mas podemos atravessar usando aquele andanho. Legal, caras, então vamos lá, vamos ajudar os bombeiros da cidade de Ninjago aqui no nosso caminho. Vamos ver pra onde que a gente tem que passar. E dessa vez, eu quero jogar com Laloide. Laloide, já tá pensando na vida, né? Você descobriu que sua mãe era uma grande guerreira e descobriu que seu pai é o Garminho. Isso a gente já sabia, né? Mas que ele não dá pra mudar de vida. Caraca, que poder foi esse? Grande, grande. Descobriu que o Garminho é o cara que tá fadado a ser do mal, que ele quer ser conquistador e general e etc. E grande, grande nome da Maldai. E deve estar um pouco tenso a sua vida nesse momento, né, cara? Por que não? Bem que ele sofreu bullying todo dia. Todo dia alguém avacalhava com ele na escola, não gostava dele. Os colegas sentavam do lado oposto, só os ninjas que gostavam dele. E aí, gente? Tudo bem? Viemos para resgatar todos aqui. Vamos lá. Prepara, salta como um ninja. Beleza pura. Vamos continuar subindo. Nossa, escalada aqui foi boa, cara. E agora a gente passa por aqui. Por aqui. Isso. Ajudem a gente, ninjas. Nós dois temos medo de altura. Pensando bem, estamos na profissão errada. É, aí não é, né, velho? Mas tudo bem, o cara tá mais ou menos. Nada como uma pequena coisa grande acontecendo pra você questionar toda a sua vida, né? Mas vamos lá ajudar os caras tadinhos. Eles têm medo de altura, cara. Eles estão presos. Cai! Precisamos do seu... Espinjitsu. Eu ia falar ninjitsu. Precisamos do seu espinjitsu, cara. Sobe aí pra gente. Use ele. E vamos derrotar esta caixa d'água. Incrível inimigo. A caixa d'água. Ok. Depois dessa pequena destruição, agora a gente pode empurrar essa antena. Pode? Precisamos de ajuda, gente. Cole! Vem cá, rapaz. Ninguém quer nos ajudar. A antena está tensa. Acho que não é a hora da gente fazer isso, cara. Vamos lá. Vamos ver como que a gente vai passar pra lá. Será que saltando aqui não faz sentido. Tem que jogar a parada assim. Então vamos lá. Ajuda. Ajuda. Isso. Obrigado, Jay. Obrigado por entender o que eu estava dizendo, Jay. Vai ser um grande inimigo. Espera. O que está acontecendo lá fora? Tenho que sair daqui. Eu amo esse programa. O cara perdeu o programa e ele parece muito com o Peter Parker, né, velho? Aí tem o cabelinho do Peter Parker e ele está em pijamas. Seria ele o Peter Parker de pijamas. E ele está fingindo medo para se transformar o Homem-Aranha e ajudar a Ninjago porque ele cansou de estar na Marvel e agora viu o Monarch que é Ninjago? Não. Não. Vamos lá, Lolloyd. Precisamos de você agora enquanto a gente fala asneira para a gente construir uma parada legal. As três antenas a gente vai usar aqui para construir algo e conseguir ajudar os bombeiros, ó. O que que veio? Eu sempre fico preocupado assim, tipo, ansioso para ver o que vai acontecer. O que que eles vão construir, gente? Ah, vai. Parece um robô misturado. Fantástico. Ganhamos até uma ficha de Ninjanuidade pela nossa inteligência. Maravilha, caras. E a gente vai completar o último ponto. Exceto aquele gigante destruidor de cidades. É o robô do caminho. O estilo do Anseão Pensador. Você desbloqueou as peças personalizadas do Mestre Anseão Pensador. Você pode acessá-las no Criador de Personais. Maravilha. Então a gente fechou todos os estilos, aperfeiçoamos o caminho do ninja e ganhamos o bloquinho vermelho, o Mestre da Resistência. Show de bola, então, caras. Olha lá. Dá até orgulho a gente olhar para essa parede toda completa, né? Parece que foi ontem que a gente não tinha nenhuma habilidade ninja. Estava treinando com o CCU e agora a gente é um ninja completo. Somos um mestre ninja de todos os calões, caras. Agora vamos passar aqui porque é um robô interessante. Ele tem dois braços e ele pulou lá. não só resgatou os bombeiros, como nos deu uma passagem. Olha lá os bombeiros. Tem algo errado com os diálogos, caras. Aê, a gata comeu o garbador. Tudo que temos que fazer é acabar com a gata para salvar o ninja. Tudo aí, né? Acabe com a gata com os poderes de suas mãos. Tudo bem. Ó, todo mundo falando. Ó, a gente só tem que assustar o Miaoter e ganhamos. Aquele momento que você tem que improvisar. Não. O quê? Ah, Lloyd, onde vocês vão? Ele vai na gata, caras. É, vem cá. Quando as pessoas olham para você, elas veem um monstro. Me desculpe. Quando eu disse que queria que não fosse meu pai. Pai, você está bem? Estou. Meu filho, ah... Você quis mesmo dizer tudo o que disse sobre a gata? É, é claro. Uau. Pai, isso é uma lágrima? Não, é só que eu tenho um pouco de alergia a gatos. É meio estranho fazer isso, né? O que aconteceu com a voz da galera, gente? Sumiu. Lloyd, mamãe. Deixa eu ver você. Deixa eu ver você. Você está bem? Deixa eu ver seus dedos. Ótimo. Você ainda não tem dedos. Isso é bom. Sacanagem. Ai, eu te amo tanto. Minha voz de mulher é sempre boa. Também te amo, mãe. Vamos resolver isso. Ok, isso é legal. E... Maravilha, caras. A gente terminou o centro da cidade de Ninjago. E a gente provavelmente vai abrir alguns hominhos aqui agora. Vamos lá. Localização está completada. Jogo livre está liberado. E olha lá. O que a gente vai abrir? Carminho. A gente desbloqueou ele. Que maravilha, cara. Dá para desbloquear mais alguma coisa? Conseguimos abrir a Coco. A mãe do Laloide. Show de bola, cara. Os grandes hominhos. Dá para abrir mais coisas? Não, não dá. Então a gente agora tem criador de personagem. Vamos ver se a gente tem mais algumas coisas. Porque esse em tese seria o final do jogo. Vamos ver. Vamos ver. Calma. Continuar a história. E a gente chega aqui, então, ao fim de Lego Ninjago, o jogo, o filme. Não, Lego Ninjago, o filme, o jogo, caras. É isso aí. Vamos ver se tem alguma cutscene. E depois a gente não vai acabar o vídeo, não. A gente vai no modo criador de personagens só para ver tudo que a gente abriu, beleza? Porque a gente fez um vídeo do criador de personagens quando a gente estava no terceiro ou no quarto vídeo. A gente não tinha muita coisa aberta. Então vamos lá ver o que a gente conseguiu abrir zerando o jogo sem se preocupar em pegar muita coisa. Porque Lego é assim. Primeira zerada, a gente tenta só fazer a história e tudo mais. E depois que a gente vai no modo livre, no jogo livre, pegando as coisas, abrindo os personagens e ampliando o jogo. Geralmente nos jogos Lego tem mais tempo de jogo depois que você zera a história do que na história em si. Então vamos lá. Vamos ver se tem alguma cutscene aqui. Vamos pular. Epílogo. Destruir a cidade de Ninjago. Como assim? Destrua a cidade de quê? Olha isso, cara! A gente é tipo o monstro do... Do quê? O quê que é o Godzilla? E a cidade de Ninjago está toda desesperada aqui, velho? O que é isso, cara? Olha lá. Então parece que é tipo o Garminho e o Laloide. O dragão do Laloide. Vamos de dragão, cara. Sai, cidade! Eu não gosto de você, hein? Que coisa bizarra. Vamos segurar o ar aqui. Estou montando o quê? Um vulcão. Eu dominei essa área, galera. 6% de dominação. Caramba, velho. Que coisa inesperadamente bizarra. Isso não faz parte do filme. Só do jogo. Então vamos construir... Caraca! A cidade de Ninjago não vai conseguir se recuperar dessa destruição. Vamos quebrar as coisas aqui, ó. A parte de cima. A galera está tocando o terror ali embaixo. Pronto. Temos mais um ponto aqui, caras. Vamos montar aqui. Vamos conquistar mais essa parte. É isso aí. A bandeira roxa. A bandeira de Lorde Garmadon. É isso aí, cara. Conquistando a cidade como uma família, meu filho. Sempre a gente sonhou isso. É mesmo, pai? Que sensacional, cara. Que sensacional. Vale lembrar que essa é uma cidade de brinquedo, tá, cara? Nenhuma peça de plástico está sendo machucada nessa destruição de cidades. Tudo bem? A gente está conquistando aqui e depois a gente sempre pode montar tudo novamente e tá tudo bem. Não é mesmo? Porque estamos falando do mundo dos brinquedos. E das peças negra onde você pode montar e desmontar. Vamos segurar aqui porque aparentemente a gente vai botar duas bandeiras. Porque uma bandeira só não adianta. Quando você conquista, você tem que colocar duas. Porque uma você conquista e a segunda você certifica que houve a conquista. E certifica que as pessoas viram a parada. Destrói essa torre aqui. Só porque vai ter um peixe gigante na cidade, cara. Vamos lá. Vamos continuar quebrando ali de água. Que sensacional. E aqui, sabe o que que é? Sabe o que que isso me lembra? Aquelas fases do Lego Jurassic World. Onde você terminava uma parada. E aí tinha os dinossauros pra você correr e pegar um monte de pecinhas, sabe? Ou então aquela fase especial no Lego Marvel Super Heroes. Que você vai atrás da Estátua da Liberdade. E você tem um monte de coisas. Olha os bonequinhos de Lego ali. Que coisa. Eles estão desesperadamente gritando, cara. E é isso aí. O robô de Laloide junto com o seu pai. E aí esse aqui serve basicamente pra te dar um pouco de moedas. Pra você já começar a comprar mais coisas depois que você zerou o jogo. E aí eu recomendo a vocês. Eu sempre falo isso em todos os jogos que a gente zera. O seguinte. Você que tá jogando Lego. Não compra nada enquanto você tá zerando o jogo. Nada, nada, nada. Vai juntando as pecinhas. Por quê? Porque é a forma mais fácil de você juntar as pecinhas. Sem ser uma parada entediante. E depois que você zerar. Você já procura os bloquinhos vermelhos. Porque tem bloco vezes dois, vezes quatro, vezes seis. Que vai facilitar você pegar mais pecinhas. Esses são os blocos que você vai focar. Dependendo do tanto de pecinha que você pegar, cara. Vale muito a pena você comprar já o X4. Por quê? Porque aí depois você consegue mais facilmente dinheiro pra comprar o vezes dois. E aí multiplica o tanto de pecinha que você tá ganhando. E você consegue elas mais facilmente pra poder comprar os personagens. Vamos continuar destruindo aqui, cara. Ah! 65% da cidade foi destruída nesse momento. Show de bola! 71%. A gente já conquistou uma outra área. Ninjago nunca será a mesma. Agora ela será apenas... Eu não entendo, né? Destruir a cidade para conquistar a cidade. Eu vou conquistar nada. Depois não vai ter pessoas para serem conquistadas. Porque todo mundo se mudou. Todo mundo sai me deixando a cidade. E eu vou ter um terreno. Aí eu posso talvez, sei lá, construir um sítio. Construir um prédio e alugar pras pessoas. Vai ver é isso que eu tô querendo, né? Mas olha o gatinho ali, velho! É o Miotra! Gato gigante, já que a gente é um robô gigante. Olha lá! Ele tá atacando também. Que sensacional, cara! Sensacional! O pessoal sempre nos surpreendendo assim com essas coisas interessantes. Show de bola! Chove, pecinha, porque eu gosto de pecinha, cara! É isso aí! 94% da cidade destruída. Só falta essa região aqui do cais. Lá vai! É isso aí! 96%, 97% é onde mais tá precisando. Tem que montar uma parada aqui. Então vamos montar a nossa última parada. É isso aí, cara! É assim que se conquista uma cidade. Beleza? Aprenderam? Maravilha! A gente destruiu como uma família. Que incrível! Será que a gente abriu minhos, cara? A gente conseguiu aqui, ó! Destruiu a cidade de Ninjago. Ela foi destruída. Conseguimos um tijolo de ouro. Ou um tijolo de ouro. E o jogo livre liberado. A gente pode explorar essa área. Então podemos destruir a cidade quando a gente quiser. Tem três personagens pra abrir nessa parada de... Destruir a cidade. Ó! Abriu mominho. O robô de Lorde Garmadon foi desbloqueado. E a gente usou o outro, né? O do dragão. Esse aí, ó! Robô do dragão do Ninja Verde. Então é exatamente isso que eu falei pra vocês. Eles estavam destruídos como família. E! Senhor Liu! Olha que sensacional, cara! O Senhor Liu deve ser o Jack Chan, né? No início do filme. A gente tem uma parte em live action do Jack Chan. Espero que seja. E tá aí desbloqueado. A gente desbloqueou todos eles, então. Parabéns, cara! Temos mais coisas do Criador de Personagens. Vamos até lá. Não deixa... Não, não peguei na farofa não. Vamos continuar a história. Vamos ver o que mais que o jogo tem. Se é que tem mais alguma coisa. Oh yes! Então agora a gente pode explorar essa área no jogo livre. Podemos explorar basicamente tudo no jogo livre. E agora, basicamente, o jogo começa. A história concluída. Explore a ilha de Ninjago no jogo livre. E encontre todos os segredos escondidos e espalhados por toda a parte. É muito bacana esse tipo de jogo, você completar tudo. Porque você vê novos personagens, você encontra novos personagens, etc. E agora, o novo objetivo que é explorar a ilha Ninjago. E aí, olha só nossas armas, cara. Olha a arma do Laloide. Tá verdona. Tá sinistra. E agora que a gente zerou, a gente tem as armas completas, cara. A do Kai. Duas espadas de fogo sensacionais. Vamos ver os outros ninjas, cara? Eu quero ver se a gente consegue. Eu não quero a Coco aqui não, cara. Oh, a Nia apareceu de volta. A arma da Nia. Olha que legal, velho. A parada de água brilhante. Muito louco. E aí fica meio que pingando água e tudo mais. Vamos ver as outras, cara. Vamos ver a do... Ué, a do Jay. Vai. Olha lá. Que legal, velho. Show de bola. Falta ver a do Cole e falta ver a do Zen, né? Então vamos aqui embaixo. Vamos selecionar os caras. Já que a gente pode selecionar todos os personagens agora. Vamos pegar eles com os uniformes lá. O Zen. Olha lá. Olha só o arco e flecha dele. Brilhando de gelo, caras. E falta ver agora o martelo ou a marreta do Cole. Então, ó. Doido, né, velho? Muito louco. Brilhante. Isso e isso. Não está mais só uma arma de ouro. Está uma arma com o brilho dos elementos. Porque a gente descobriu que os elementos estão dentro da gente. Apesar de a gente ver que o Laloide continua sendo um elemento verde. O elemento da construção. O elemento de juntar as coisas. O elemento de entender o mundo de uma forma diferente. Hã? E aí? E aí? Entenderam? Pizeram essa referência e pegaram? Quem viu o filme? Então vamos lá. Vamos tentar voltar até onde é o criador de personagens. Eu estou perdido. Estou muito perdido. E aí a gente encontra ele e vê o que a gente pode fazer nele depois da gente ter acabado de zerar. Antes de ter encontrado outros personagens. Antes de qualquer coisa. Para facilitar a nossa vida, a gente tem aqui a Ilha Ninjago. O mapa. Olha como ela é legal, cara. E aí a gente pode procurar aqui, ó. O pão de sombrio. O campo de batalha. Todas as fases estão aqui. E a gente vai ter provavelmente o criador de personagens neste ponto aqui. Muito legal o jeito que eles botaram o mapa, né? É mais uma das inovações Lego que a gente vê nesse jogo e que a gente muito provavelmente vai ver em Lego Marvel Super Heroes 2. Essa melhoria nos mapas. Vocês lembram como era o mapa do Lego Marvel Super Heroes? Que coisa bizonha. E aí depois eles melhoraram um pouquinho e vão melhorando. Isso eu acho muito louco. Temos uma arena de batalha aqui também que a gente não vai ver nesse vídeo, mas vamos ver em um próximo vídeo. porque deve nos dar um pouco de noção também de como vai funcionar o modo multiplayer ou a arena de batalha do Lego Marvel Super Heroes 2 também. A gente pode buscar pistas aqui dentro desse jogo. Como esse jogo foi lançado antes do Lego Marvel Super Heroes 2 e estava no processo de criação que foi junto com o Lego Marvel Super Heroes 2, a gente pode ver algumas semelhanças aí. Entendeu? Entendeu? Maravilha. Então vamos lá. Vamos para o nosso criador de personagem aqui e vamos ver o que a gente pode fazer neste momento. Ótimo, caras. Estamos aqui. Temos a bola de futebol para a gente jogar futebol se a gente quiser, ela fica chutando para um lado e para o outro. Mas o que a gente quer ver é agora o modo de criação de personagens com mais cores. Então a gente já tinha criado o Robin, vamos na pessoa F ver o que a gente vai fazer aqui, velhos. A gente tem provavelmente bastante opção neste momento. Olha lá. A pessoa F é bem estilosa, tem um cabelinho estiloso e tudo mais, mas a gente pode vir aqui ó, cabeça. A gente tem muito mais coisa aberta, obviamente que falta abrir muita coisa porque a gente precisa explorar a parada, mas temos Sleven, Falcão Rasante, Mestre Wu, olha só a cara do Mestre Wu. Olha o Mestre Wu, o maloqueiro, cara. Tem o cara barbudo, sorriso básico. Olha só, rapaz. Zane Adolescente. Show de bola. Temos bastante coisa aqui neste momento. Temos a cara do Garminho. Temos a cara do Sensei Yang. Temos a cara do seu Liu. Ó, legal, velho. Temos o Lloyd Adolescente, Barba por Fazer, Bandido d'Água Viva. Cadê os Mestres? Ó, o Kai Clássico, o Kai Adolescente. Lembra que a gente abriu? Nia Adolescente. Ó, ó, ó. Acídicos. Lembra que a gente abriu esse cara durante a nossa gameplay? Então a gente tinha uma cabeça de cobra se a gente quiser. Vamos manter. Ó, tem o chefe da tribo. Legal. Homem Cansado. Ele tem o Lieres. O Homem Cansado eu acho que já tinha quando a gente veio aqui no modo de criação de personagem. Ah, olha só. Mestre da Borboleta Flutuante, o Mestre do Falcão Arrasante, o Mestre Wu, Sorriso Básico. Então a gente tem aqui os Mestres em alguns outros pontos que a gente foi abrindo enquanto a gente abria lá os nossos poderes da ninjanuidade. Então vamos de Mestre Falcão Arrasante. Chapéus. A gente tem bastante coisa aqui também, caras. Ó, chapéu do Mialtra, cara. Olha que sensacional. Temos os chapéus e as touquinhas aqui que a gente tava usando. Chapéu do Mestre da Abelha Raivosa. Ó, que louco. O Mestre do Coelho Lutador. Eu vou usar esse aqui, ó, o Mestre do Negócio Acidente. Que maneiro, cara. O do Falcão Arrasante. Ó, parece o negócio do Thor. A gente tem aqui o Tarim. Se a gente quiser um capacete mais louco assim. A gente tem Zen. Ó, Mestre Javali Infurecido. Meu Deus, parece muito o Javali Infurecido, né? Que fofinho. Eu acho que a gente vai ser o Javali Infurecido. Temos aqui o Mestre Wu. Lamentável. Muito melhor. O Mestre Javali Infurecido. É por isso que eu digo. A arte do Javali Infurecido é a melhor arte. Vamos ficar com esse personagem aqui então. Vai lembrar que temos capacete do Lorde Garmadon, do robô do Dragão Verde e do Lorde. Temos do robô do Garmadon. Muito louco, né? A possibilidade de muitas coisas vai só aumentando. E a capacidade de a gente botar essas pecinhas faz com que a gente fique bem feliz quando tá jogando um novo jogo Lego, porque nisso eles são melhores que os outros. E, ué, bugou. Bugou. Temos dois capacetes agora, caras. Vamos tentar tirar ali do nosso robô pra ver o que que tá acontecendo. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente a gente arranca fora. Como é que tira? Ai, ai, ai. Complicou. Vamos sair e voltar. Não! Eu não consigo tirar o capacete do robô do Garmadon. Pescoço da minha cabeça, cara. Como assim? Vamos tirar aqui, ó. Sem chapéu. Sem chapéu. Nenhum chapéu. Não! Aê, caras. Agora sim podemos ter o nosso capacete incrível. É isso aí. Agora podemos ir pra roupa. Pus uns cabelos aqui antes. Então a gente pode só dar uma olhada nos cabelos. Eu não vou botar nenhum cabelo nesse momento, não. Tem da Lei Dragão de Ferro. Muito louco. Tem vários, vários cabelos aqui disponíveis. Tem cabelo da chefa da tribo. Legal. A gente vai ficar assim com o nosso capacete mesmo, então a gente não precisa de cabelo nesse momento. Pescoço. A gente tem coisas pra colocar no pescoço. Provavelmente sim, a gente deve ter alguma coisa aqui. Vamos colocar aqui, talvez, o Mestre Dragão Acedente. Então eu vou colocar um pouco com... Olha que legal, cara. Dá pra colocar uma parada de jacaré aqui. Então beleza. Pode colocar também uma paradinha meio que voadora. Que bonitinho! Pode colocar lá branca ou azul. A borboleta flutuante. Temos a máscara do chefe da tribo. Pode colocar no pescoço. Ué. Então a gente pode botar uma máscara em cima de outra máscara. Impressionante, velho. Olha. Sensacional, cara. Sensacional mesmo. Mas isso aqui é o que a gente precisa. A gente vai fazer um porco jacaré. É a mistura da Peppa Pig com Barney, o dinossauro. Barriga, caras. Precisamos de uma barriga incrível para poder combinar com o resto dos nossos personagens. Então vemos aqui várias e várias coisas diferentes. Temos Teren, Monge, Túnica, Mestre Wu, Mestre Javalinho Furecido. Ah, moleque. Olha só a Peppa Pig. Maravilha. Vamos ficar com essa aqui porque combina. E aí a gente pode ficar com essa parada aqui. Que personagem. Que incrível. Ó, tem a parada do dragão ascendente. Se você quiser ser um dragão, você pode ser. Você pode ser um coelho lutador. Que sensacional, cara. Pode ser um falcão rasante. O falcão rasante é o mais sério de todos, né? Parece um negócio romano. Um lutador e tal. Vamos lá. Vamos ver o que mais a gente tem. Ó, abelha raivosa. Pode ser uma abelhinha. Uma borboleta flutuante. Que legal, cara. Que coisa zoada, mas muito sensacional. Vamos ver aqui, ó. O que mais que a gente tem? Tem o Mialtra. Então tem a barriguinha dela. Pode ser um gato também, se você quiser. Eu prefiro... Aqui, ó. Vamos de Javalinho Furecido mesmo. As pernas. A gente tem, ó. O falcão rasante. Temos o dragão acidente. Podemos botar uma perna verde aqui para combinar com a nossa parte. Ficou bonito, né? O verde com o rosa aqui. Agora só falta a gente botar a nossa mão. Temos várias. Mas, ó, o porquinho tem até um pezinho de porco ali. Que sensacional, cara. Gente do céu. Ó lá, tem o Jay. Tem o monge. Olha lá, a calça de monge. Parece o Goku do Dragon Ball, hein, velho? Calça do Goku, hein? Será que dá para fazer um Goku aqui? Depois a gente testa. Vamos deixar esse verde aqui. E esse jogo parece que a gente não controla a mão, né? A gente controla o torso aqui, que parece que é uma parada completa. Olha lá, o nosso é a mãozinha preta. Mas se a gente botar o do Wu, aí vem com a mão branca. Mão sem nada, né? Como se fosse uma luva. É interessante. No Lego Mava Superior, a gente controla a cor da mão também. Como se fosse uma luva. Mas aqui não. Tudo bem. E aqui as armas, caras. Olha que legal. A gente pode botar a arma, olha só. Katana dupla elemental, que são as armas que a gente viu agora. Ou dourada. Aço, que a gente mal viu de aço na nossa gameplay, né? Ou de madeira, que foi que a gente começou. E aí a gente tem todas as armas aí, chegando no status de elemental. Eu gostei muito da espada do Kai, cara. Do Kai. Do Lloyd, velho. Muito, muito louca, não é? Um verde que combina com a nossa roupa. Mas vamos ver o que mais a gente tem aqui, cara. Temos mais armas. E notem que, apesar de ter essas armas dos ninjas, a gente tem mais um arranca de arma para ser descoberta. Por exemplo, o Machado Pequeno já descobrimos. Já tínhamos visto. Mas a gente vai descobrindo outras coisas aí, ó. Cajada do Midroid. Enfim, coisas que não são as armas dos ninjas. Mas eu quero usar a minha espada verde para combinar. Essa combinação aí, ó. De Peppa Pigor. A gente coloca na nossa parte traseira aqui, sem dó nem piedade. Então a gente pode compartilhar o código desse personagem. Cada personagem que você cria tem seu próprio código. Então, se você... Provavelmente deve ser esse código aqui. Se você quiser criar esse personagem aí na sua casa, cara. Espausa o vídeo e coloque esse código aí. Deve ser ele, né? Maravilha. E aí você vai ter esse incrível personagem. A mistura de Peppa Pig. Se você fizer esse personagem na sua casa, me manda no Twitter. Um print que eu quero ver. Esse incrível personagem ninjando por aí. Então, basicamente, é isso, velho. E aí o jogo deixa a gente colocar o nome Copé. Então temos Peppa Barney aqui. Show de bola. Grande nome. Incrível. Maravilha, cara. Peppa Barney. E aí a gente tem o código ali em cima. Como vocês podem ver. Se vocês quiserem fazer a Peppa Barney. É só uma criação minha. Mas podem usar tranquilamente. Então vamos salvar isso aí. E vamos ver Peppa Barney em ação. Peppa Barney, caras. Olha lá. O porco ninja mestre supremo dinossauro. Com a arma do poder do verde. Olha só que incrível. Ó, ó, ó. Vocês pensavam que Peppa Barney era pouca coisa? Não, cara. É muito sinistro lá. Olha o poder. Olha o incrível. Ainda tem uma roupa de super-herói. Então se você for salvo pro Peppa Barney, agradeça. Muito mais bonito que o super-herói. Muito mais bonito que o Homem-Aranha. Muito mais bonito que todos os super-heróis, cara. Fala aí, fala aí. Peppa Barney ou Hulk? Quem vence? E se você votar Hulk, Eu vou ficar triste, cara. Vou ficar chateado. Bota aí. Hashtag Peppa Barney vence Hulk. Obrigado pela presença, caras. Obrigado por acompanharem mais uma série aqui no canal. Deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho da notificação e veja outros vídeos. E deixa aí nos comentários se vocês querem mais Lego Ninjago ou filme ou jogo aqui no canal. A gente explorando, fazendo outras coisas. Enfim, é nóis. Valeu e tchau.